Olá meninas e meninas, estou aqui super emocionada, né? Não é por causa dos inscritos, não é por causa do canal, né? Hoje estou aqui, né, no Instagram E na conta do José Rodrigues Neto Que tem quase 13 seguidores, né? Ó, se você vir aqui, né, no seguindo No seguindo, ó No seguindo aqui, ó Você, ó Vai indo, ó Você vai lá embaixo, ó Daí, quando você vê Aqui, escrito Linda Lavinia É eu Gente, ele está me seguindo, ó E olha, meu perfil é esse, ó Pra quem não me segue no Instagram, me siga Ele está me seguindo e eu postei essa foto aqui, ó No meu Instagram Porque ele está me seguindo Então, gente, foi isso o vídeo No outro vídeo eu explico mais, então beijo Tchau Tchau